Chegou a hora de falar aqui do queridinho da comunidade, mas será que ele é tudo isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Broth e já vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 3. Só lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma minissérie, onde eu estou passando aqui por todos os jogos de Sniper Elite. E esse é o nosso terceiro episódio, então eu recomendo que você veja também os outros vídeos que eu já fiz antes, para poder entender melhor como é que funciona isso aqui e entender também a história dessa franquia. Já aproveita aí para se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre essa franquia e principalmente sobre o novo Sniper Elite 5, ok? Conteúdo de qualidade, beleza? De fã para fã. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, aspira. Então, senhores, Sniper Elite 3, ele é o terceiro jogo da franquia, ele segue o mesmo formato dos outros. É um jogo de tiro tático em terceira pessoa com elementos stealth e ele foi lançado em 2014 para todas as plataformas. PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, evidentemente. E suíte, olha só, quem diria, né? Só faltou sair para geladeira, tablet, celular, calculadora, saiu para quase tudo. Você é comediante, é isso? Não, 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 ele é só um sabichão. Então, é isso, né? Ele saiu para todas as plataformas e, para mim, nesse jogo, a Rebellion, ela se superou bastante. Assim como fizeram em Sniper Elite V2, eles também surpreenderam. O Sniper Elite 3, ele não é uma sequência do Sniper Elite V2, ele se passa antes, né? Mais precisamente, em 1942, três anos antes de Sniper Elite V2. E, para mim, esse foi mais um acerto da Rebellion, porque quem já tinha jogado o primeiro, lá o de 2005, ou o V2, percebeu em vários momentos o quanto que o Fairburn, ele é um soldado muito acima da média. Ele é um cara que faz a diferença, mesmo que lutando sozinho atrás das linhas inimigas, ele é um cara que faz a diferença pela inteligência, pela atitude, pela performance, né? Pela técnica e tudo mais. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que jogaram esses jogos na época, eles queriam muito saber mais sobre esse protagonista. E nada melhor do que voltar alguns anos para poder mostrar esse Fairburn aí mais novo, né? Ainda desconhecido, mas com bastante potencial. E aí foi exatamente isso que aconteceu, porque em Sniper Elite 3, o Fairburn, ele é só mais um soldado, né? Ele é um cara anônimo, um cara que vai ali para o norte da África, ele vai como parte dos reforços que são enviados, e ele é anexado à ofensiva britânica ali durante a batalha de Gazala. Ele não é nem de longe aquele agente fodão lá do Sniper Elite V2 ou do Sniper Elite 4, porque esse jogo ele se passa bem antes, entendeu? Só que assim, o Fairburn em Sniper Elite 3, ele não é assim também um relis atirador. Ele já está estabelecido como um atirador da OSS, mas ele ainda não era reconhecido como um agente diferenciado, sabe? Esse tipo de coisa. Ele ainda não era escalado para missões especiais e tudo. A batalha de Gazala, inclusive, ela foi vencida pelo eixo, né? Mesmo com o Fairburn lá ajudando e tal, mas ele acaba chamando a atenção da inteligência naval britânica, porque a função dele em Tobruk, ali logo no início do Sniper Elite 3, era só eliminar os observadores de artilharia. Ele bastava fazer isso e cair fora e tal, era o ofício dele e estava tudo certo. Só que o cara, por conta própria, e aí vem a questão da atitude, o cara, por conta própria, ele ainda localizou e destruiu todos os morteiros que estavam bombardeando Tobruk. Além, claro, de eliminar vários soldados do exército alemão pelo caminho ali. Foi um bônus, né? Ou seja, esse cara definitivamente ele não era qualquer um. E a partir daí, ele passa a trabalhar em conjunto com a inteligência naval britânica. Então, a gente segue todo esse passo a passo ali do início, né? Como ele sai de um anônimo até se tornar alguém minimamente reconhecido. Estava só no início, né? E é aí que o jogo começa de fato, né? A gente recebe a nossa primeira missão especial como agente secreto, que é investigar o general Franz Wallen, um dos protegidos de Hitler ali, né? E a gente tem também que descobrir o que é o tal do grande projeto Zoica, que inicialmente a gente não sabe, depois a gente descobre e tal, mas, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Para isso, a gente vai ter, logicamente, que percorrer várias áreas ali do norte da África. A gente vai ter que explorar vários ambientes. Eu já comentei aqui que eu gosto muito do mapa do V2, mas eu tenho que dar um destaque aqui para os mapas do Sniper Elite 3, que são incríveis. Principalmente o Oasis de Siwa, que é um dos mais fiéis em comparação ao que se tinha lá na época. Eu não vou entrar aqui nos spoilers, porque eu estou fazendo série desse jogo aqui no canal. A história tem algumas reviravoltas interessantes, tem traições, tem projetos mirabolantes e tal. Então, eu acho melhor não estragar a surpresa, né? Quem quiser ver o que acontece nos detalhes, basta assistir a série aí que eu estou fazendo aqui em live. Estou jogando no autêntico, que retira automaticamente quase todo o HUD, remove todas as assistências. Fica um negócio insano, realmente. É uma das campanhas mais difíceis que eu já vi em jogos, assim. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Para vocês terem uma ideia, no PS4, que é onde eu estou fazendo, apenas 0,4 pessoas conseguiram esse troféu. É muito pouco, né? Porque realmente o desafio é muito grande. Inclusive, eu não sei se alguém já fez isso em live. Pelo menos eu não achei nenhum canal que tenha feito toda essa campanha no autêntico em live. Se vocês conhecem aqui algum canal que fez essa campanha em live no autêntico, deixe aí nos comentários, porque com certeza eu tenho interesse em conhecer esse canal, beleza? Agora, sobre a gameplay do jogo em si, a evolução em relação à Sniper Elite V2, ela é enorme, né? O jogo volta à velha fórmula do primeiro jogo, lá de 2005, que era um sandbox, basicamente, né? Áreas enormes, com múltiplas abordagens, vários objetivos secundários, muitos papers para localizar também, além dos acessórios que estão espalhados aí por todos os lados. Tudo isso para poder motivar o jogador a explorar os mapas, né? Que são bem maiores do que os mapas do V2. O Stealth também foi reformulado, ficou excelente, como eu já comentei, né? Agora é possível terminar uma missão inteira, totalmente em Stealth. E, finalmente, as submetralhadoras, que eram inúteis no primeiro Sniper Elite e em Sniper Elite V2, agora finalmente funcionam, pelo menos razoavelmente, né? Pode até não ser o ideal ainda, mas já ficou bem melhor. Vamos combinar, né? Sniper Elite 3 é um jogo que eu considero excelente, para mim o melhor jogo da franquia até agora. Talvez o único ponto negativo dele seja alguns furos no roteiro ali. A Rebellion vacilou em algumas datas, como na batalha inicial do jogo ali, que o game mostra como o cerco a Tobruk, mas, na verdade, o cerco a Tobruk rolou um ano antes. Então, né? Deram essa barrigada aí. Aquela batalha, na verdade, ela se assemelha mais à batalha de Gazala, só que essa batalha também não se passou exatamente naquele local. Então, não tem nem como dizer assim, pô, eles erraram o nome. Eles erraram o nome e erraram o local também, né? Um outro furo que foi muito comentado na época foi o fato da gente começar com o M1 Garand, quando, na verdade, esse fuzil, ele nem estava presente lá na campanha do deserto, sabe? Todos os atiradores, na época, usavam o Springfield mesmo. Enfim, Sniper Elite 3, ele tem vários desses pequenos furos. De repente, eu posso até fazer um vídeo só falando sobre esses furos todos aí. E eles meio que acabam incomodando pra quem conhece os detalhes desse conflito. Só que a gente sabe que, pra maioria, passa bem despercebido. Sinceramente, eu acho que entra mais aqui como uma curiosidade mesmo, porque não chega a comprometer. A verdade é essa. Se você quiser levar a história só como ficção, vai tranquilo. Você nem precisa se apegar a esse tipo de detalhe. Mas, enfim, comentem aí embaixo se vocês já jogaram o Sniper Elite 3, o que é que acharam, beleza? Lembrando que, nos próximos dias, sai o último vídeo dessa série aqui, que é do Sniper Elite 4, pra poder a gente finalizar com chave de ouro, beleza? Enquanto isso, fica ligado aí em todos os conteúdos que eu tô fazendo aqui sobre Sniper Elite 5. Sigam-me aí também no Instagram e no Twitter, pra poder ficar absolutamente por dentro de tudo que tá rolando aí sobre Sniper Elite. Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.